É bom vocês curtirem o nosso som, viu, porque a gente pegou uma estrada do caralho pra chegar aqui, 12 horas de viagem, muito foda, então, por favor, vão curtir aí, cheguem mais perto, eu já senti o calor humano de vocês aqui perto de mim. A próxima música se chama Shot. Essa é a nossa nova música, a primeira vez que a gente pegou em público. A próxima música. 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 A próxima música.